A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o missionário Marcelo Oliveira, estou na África, no país Guiné-Bissau e hoje é uma data histórica para nós aqui, domingo de Páscoa, onde nós batizamos aqui uma alma um ex-muçulmano que deixou a fé no Islã para crer no Senhor Jesus Cristo ele morava na Gâmbia e está morando aqui em São Domingos e está frequentando a igreja conosco e já faz alguns meses que ele está sendo preparado e agora ele tomou a decisão para o batismo e fica aqui então esse registro para o recorde do Senhor Jesus, desta vitória da igreja aqui na África Deus abençoe a todos, o nome é Jesus